O jornal francês Le Monde teve acesso a investigação policial sobre os atentados de novembro em Paris. Informações dos celulares usados pelos terroristas mostraram que os ataques foram coordenados à distância. Não há mais dúvidas, os ataques da sexta-feira 13 em Paris foram comandados da Bélgica em tempo real. Usando como base a comunicação dos terroristas feita via celulares pré-pagos, já é possível traçar o desenrolar das ações deles naquela noite de terror. Começamos, dizia uma mensagem enviada às 9h40 da noite, horário de Paris. O destinatário estava na Bélgica. A linha havia sido ativada na véspera e foi desligada assim que começou o ataque mais sangrento na casa de Chogos Bataclan. Ao todo, 25 mensagens de texto foram trocadas entre o número belga e o aparelho usado na França, encontrado numa lata de lixo com as impressões digitais de dois terroristas. O mesmo celular foi usado um dia antes para pesquisar fotos internas do Bataclan. De um segundo número belga, partiram instruções para os outros dois grupos de terroristas. Os homens do lado de fora do Stade de France e os que aterrorizaram cafés e restaurantes num bairro boêmio da capital francesa. Nas palavras dos investigadores, foi uma coordenação tripla. O jornal Le Monde também divulgou que os três carros usados nos ataques saíram da Bélgica na véspera, dia 12 de novembro. O rastreamento das mensagens revelou ainda que Abdelhamid Abaoud, considerado até então o cérebro por trás dos atentados, se comunicava com alguém na Bélgica durante os ataques. Os investigadores querem saber agora quem dava as ordens para ele.